Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, hoje... Minha gente, eu estou aqui trazendo mais uma vez o lápis misturinha Mas olha gente, eu tô botando fé nesse aqui Primeiro, porque ele é da Quenor, a minha câmera está muito mais pra lá do que pra cá ultimamente Focou minha filha? Ô Zoom, vamos trabalhar direito meu filho, assim não dá Tá, enfim, a Quenor é uma marca muito boa Então eu estou tentando de novo colocar todas as minhas fichas nesse lápis Ele tem três cores em uma só Nessa caixa vieram 11 cores Tá falando aqui ó, multicolor, blend pencil É, só isso, não tem muita informação não, vamos ver onde ele foi feito Atrás tá falando que ele foi feito na República Tcheca E deixa eu ler um pouquinho sobre, pera aí minha gente Vou ativar aqui o modo tradução Ele vem com 11 lápis, que são multicoloridos, e um blend Jura? Olha, menino, eu não tinha reparado nisso Quando eu comprei eu não tinha visto, gente Olha só que legal, todos esses aqui tem três tons cada um, né E esse daqui ó, ele tem uma ponta diferente Porque ele serve pra misturar E aqui ele não tem nada Caraca gente, que coisa insana Parece que vai ser bom aqui hoje o vídeo, né Espero Ah gente, o valor que eu paguei vai estar aí na tela Coloque aqui meu amor Já vai deixando o seu like, obrigado É gente, basicamente ele só tá falando que vem três cores em cada lápis E veio um lápis pra você misturar as outras cores Não tem muito mistério, né Renata, por que você comprou esse lápis de novo? Esse lápis é um fiasco Por que, gente? Todas as vezes Na verdade eu só testei acho que duas vezes ou uma Sei lá, mas eu já tive dois tipos de lápis misturinha Um era da Faber e o outro era um Randon que eu comprei Acho que era da Crayola, sei lá Os dois não eram bons, gente Você pintava, misturava e no fim virava uma cor de... Ai, não posso falar Não sei, não vou falar Um marrom, virava um marrom, mas verdeado Então hoje eu quero ver se eu consigo fazer um desenho decente com esses lápis Porque Coenor é uma marca profissional, né Tá aí no mercado desde 1790 Então, eles tem mais do que obrigação de fazer um lápis decente pra nós, né não? Vamos abrir então E primeiro a gente vai fazer o nosso teste Olha Caraca, gente, ó Já tô feliz com uma coisa aqui Eu achei que eles vinham assim num... Tipo num... num plástico, né? Encaixado Mas não, gente Já tive a... Adorável surpresa De uma linda latinha Uau, Coenor Uma palma pra você Que isso? Veio um adesivo? Eu adoro adesivos Não, não é adesivo Tá 211 mais? O que é isso? 211 mais? É uma pista? Coenor Hard Muff Pencil Scythe Quality Guarantee Ah, tá É só pra dizer que eles são muito épicos na qualidade Mas nada Eu acho Não sei Aí aqui na lata veio alguma coisa Que acho que é a fábrica, né? Desde 1790 A nossa marca Coenor Nananananananana Ela é conhecida por profissionais e estudantes E é isso Tá enchendo a bola da fábrica aqui da Coenor, né não? Falando muito bem E é isso, né? Não vai vir na caixa falando Gente, imagina se abrisse um material E viesse escrito assim A fábrica da Coenor é uma porcaria Aqui os lápis são todos zoados Os funcionários não são pagos E o lápis quebra quando você aponta Então a gente já sabe que tá falando bem Enchendo a bola da marca Pra você falar Ó, que produto de qualidade Ó Ficar querendo passar ali no seu corpo De tão feliz Eu tô assim Ah, então Esse foi o primeiro ápice, né? Já temos o primeiro ápice aqui É que veio numa lata Chiquérrima Eu adoro material que vem em lata, galera Eu acho tudo de bom nessa vida Então é isso, gente Vamos testar? Vamos testar Vamos abrir aqui a lata, né? Já que eu fiz a favor de fechá-la Uou Aleluia Aleluia Que foi, amor? O que você tá aí? Eu ia falar aqui, galera Pra vocês O jogo atrapalhou mesmo Minha música Que eu estou gostando Dessas músicas com voz assim Né, amor? Ópera Queria até aprender a cantar Gente, ópera é muito da hora Mas o jogo me interrompeu É sério, galera Ó, deem uma moral Tem um cantor, gente Que ele é muito demais Ele chama... Como que ele chama? Não é, amor? Deixa eu ver aqui no meu celular Um minuto, pessoal Não tem nada a ver com o vídeo de hoje Mas pera aí Que eu quero dar uma dica pra vocês aqui Achei, gente Eu não posso mostrar ele aqui Porque vai que, né? Dá um problema Mas ele chama Tiago Arancan Gente, procura Fantasma da Ópera Meu Muito bom Fantasma da Ópera em português Ele canta Aleluia Também Bom demais É brasileiro, gente Então, eu tô gostando muito dessas músicas Tem uma outra também Que ainda é brasileira Eu acho que os caras é italiano Eu acho Pelo tamanho do nariz Tô falando isso baseado no Diogo, viu, gente Ele é descendente de italiano E tem essa napa Eu particularmente acho bonito, tá? Mas enfim, continuando É chama... Pera aí Que eu esqueço o nome de tudo Calma, gente Já vou pro lápis de cor Pera aí Deixa eu indicar coisas bonitas pra vocês Músicas bonitas Procurem depois essa música, ó O nome do grupo é The Tenors Aí o nome da música é Que é aquela mina do violoncelo Violino, violino Indiquei Uhul Indiquei mesmo Só que nesse canal Vocês vão ter essas indicações assim Bom, agora, gente Vamos ao que interessa, né? Que é pintar tudo Vamos começar aqui do começo Pintando com essa cor Eu não sei Ah, eu esqueci de mostrar pra vocês aqui O lápis, né? Ó, ele vem aqui com Essa tampinha dourada Aí aqui tem o código de barra A cor, né? Tá escrito Chess Republic Daí aqui tem a marca Triton Não tem muita coisa assim Diferente Aí aqui vem o amarelo claro Médio e um bege Vamos ver se a gente consegue Fazer todas as cores Aparecerem aqui E eu tô usando hoje Uma folha de sulfite, tá, pessoal? Quis usar uma folha de sulfite Porque é uma folha normal Super smooth, né? Que é a folha lisa Que eu sempre falo pra vocês Vamos lá Ó, primeira cor Que já tá meio misturada Acho que com bege, né, pessoal? Sim É, tá meio misturado Uh, olha, gente Vai dar pra gente fazer Um degradê belíssimo aqui, hein? Eu vou deixar o blender por último Pra gente ter a surpresa Se o blender realmente funciona O lápis, galera Ele é super pigmentado Eu não tô fazendo força E ele tá saindo com a cor bem forte Mas bem forte mesmo Meu, que maravilha de lápis Que isso? Que isso, Bela? Você viu esse lápis? A Bela, ela fala, gente Vem aqui, dá oi, Bela Vem Vem cá Vem dar oi pro pessoal Faz tempo que você não aparece, Bela Ó lá, gente Uma cabeça de gato Olha que neném Que nariz pequenininho Hum, que bonitinha Vamos para a próxima cor, então Que é uma cor que tem laranja Um tom de pêssego E um amarelo Assim, não tem como eu controlar Qual a cor que vai sair primeiro, tá, pessoal? A gente vai deduzindo qual é Qual cor Qual cor é o quê, na verdade, né? Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer Tá, esse daqui é com Acho que é tipo laranja claro, né? Com amarelo Com um pouquinho de amarelo, né? Aqui parece que tá saindo uma cor só, né? Tipo, tem um laranja claro e um laranja médio Um laranja bem escuro Cadê o amarelo, gente? O amarelo parece que ele tá no meio misturado, né? Olha que interessante Caraca, gente Esses misturinhas aqui estão valendo a pena, viu? Aí aqui já vieram três cores bem diferentes Tipo, um amarelo, um rosa e um vermelho Vai dar pra gente ver bastante diferença Porque são cores bem contrastantes Diferentes dessas aqui, né? Que eram tipo tons quentes Aqui também é tom quente, né, gente? Mas tem o rosa Pô, a primeira cor que saiu aqui Parece ser um vermelho com amarelo Ou um rosa com amarelo É tipo um vermelho Aí tem um amarelinho aqui no meio, ó Já conseguimos ver o amarelo E cadê o rosa? Ah, menino Olha, gente O rosa purinho mesmo Só que eu tive que inclinar bem o lápis pra sair O interessante desse lápis, gente É que você não controla, né? O que que vai sair Você espera que saia a cor que você quer Mas às vezes não sai E também, ó Por exemplo, eu tô vendo aqui na pontinha Que tem um rosa Vou tentar fazer o rosa sair, ó Vou inclinar bem aqui E falhei miseravelmente Ai, cadê você, rosa? Eu acredito que conforme Ah, agora tem bastante rosa, tá vendo? Olha misturado com vermelho Que lindo Eu acredito que conforme a gente vai usando As cores vão aparecendo mais Tipo, às vezes vai sobressair o rosa Às vezes vai sobressair o vermelho Enfim, cada hora vai sobressair uma cor Aí aqui a gente tem um cinza meio verde Um laranja e um vermelho Nossa, já é a terceira cor que eles estão colocando Um laranja e um vermelho? Não, a segunda Ai, que exagero que eu tenho Primeira cor aqui já é um vermelho Olha, gente Que coisa mais bonita Aí tem também um Não sei Um laranja meio amarelo Aí aqui Um vinho escuro, né? Eu tô amando esses lápis, galera Não sei exatamente como a gente vai usar no vídeo hoje Mas eles são super pigmentados, né? Diferentes daqueles que eu tava usando antes Eles têm cor Tipo, o da Faber-Castell Eu achei que ele, né? Veio meio assim, desejar A cor tava muito clarinha Esses aqui eu já tô achando que tem uma cor bem forte Mas, por exemplo Eu já tô achando estranho Porque esse aqui tá parecendo esse, né? Tipo, e o cinza mesmo não tá saindo Ó, vocês tão vendo que eu já tô fazendo uma linha bem grande E o negócio não aparece Ai, gente, não tá aparecendo Ah, não tá aparecendo, gente Chega! Caramba, eu tô me estendendo aqui O bagulho não aparece Vai, meu filho Aqui, aqui Aparece um pouquinho Tem umas cores que aparecem menos, né? São as cores tímidas Vamos chamá-las de cores tímidas, tá? Vamos pro próximo, então O próximo Temos aqui um azul claro Um cinza claro E um vinho Espero que não comece com vinho, né, pessoal? Porque Tudo aqui já tem um tom meio avermelhado Ó, começou com cinza Agora foi diferente Um cinza com vinho, né? Agora já tem um pouco de azul Com cinza e vinho Ó, esse aqui Os três tão bem misturados, né, galera? Que diferente, ó Nossa, esse daqui Tá bem diferente Parece que as cores tão bem divididas, ó Eu tô girando o lápis É uma técnica Que eu acabei de inventar Apesar que eu já tava usando Nos de cima Então eu não acabei de inventar, não Já tinha inventado Você vai girando o lápis, ó E aí vai aparecendo as cores, tá vendo? E se você quiser uma cor mais pura Você já puxa pro lado Não fica pintando em cima várias vezes Tipo, porque senão vai misturar com outra cor, né? Vou girar o lápis um pouco, ó Nossa, esse aqui foi meu favorito até agora Que lindo, galera Ele tá fazendo um vermelho com azul E com um pouquinho no fundo de cinza Nossa, que cor linda Meu Deus Aleluia Amei Agora, pessoal A gente vai ter um azul bem forte Um azul mais, tipo Um azul misturado com azul escuro, assim Um azul bem bebê Vamos ver se a gente consegue ver Estes três tons de azul aqui Tá, primeiro parece que é o azul mais vibrante Eu já vi um outro azul aqui Esse aqui eu acho que talvez na câmera Não sei se vai captar Mas eu já consegui ver os três azuis aqui logo Azuis aqui logo de começo Olha só Gente, esses lápis estão de parabéns Com certeza Eu não sei como que vai ser o vídeo de hoje, assim Não sei o que eu vou desenhar Mas Dependendo do que eu for fazer Pode ser que eu consiga um resultado bem legal Porque eles são bem diferentes dos outros que eu já tinha testado Muito bonitos mesmo Eu gosto de testar também Às vezes um material que eu não gosto Porque vai que de outra marca é bom, né? Tá acontecendo isso com esse, gente Olha esse azul Eita menino Que azul bonito Ó, pessoal, vocês estão conseguindo ver três tons de azul aqui? Muito massa, né? Ó, cores lindas E aí tem mais esse outro que ele é só com tons de azul também Só que aí tem um azul bem escuro Dá pra ver uma diferença, né, pessoal? Desse azul escurão aqui, ó Às vezes ele dá uma... ele aparece Imagina você pintar um marco isso aqui, gente Usando esses dois lápis Que só tem azul Deve dar um efeito super bonito no fundo, né? Aliás, essa caixa, galera Pra pintar paisagem Deve ser uma coisa sensacional Principalmente pra quem faz desenho, assim Não com muito... Quem faz... é... pintura Mas pintura com lápis de cor, sabe? Que faz... é... Quem faz... é... Paisagem com lápis de cor Deve ficar muito legal, assim Que não faz com contorno nem nada Que faz uma coisa, assim, mais abstrata Não é abstrata a palavra Uma coisa mais... Uma pintura mais artística, assim Coisas de museu, sabe? Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer Deve ficar muito legal Agora a gente vai pra esta cor aqui Que é praticamente a bandeira do Brasil, né? Só faltou um azulzinho É um verde escuro, claro e um amarelo Já vi tudo aqui, gente Logo de começo já saíram as três cores O amarelo tá por baixo Aí começou com o verde claro E depois veio pro verde escuro Deixa eu chamar o azul Pra vocês verem bem O pigmento do lápis Ó como ele é super pigmentado Ó Super vivo Nossa, ó Só de eu encostar aqui Já saiu Pigments Pigments Que lindo Lindo, lindo, lindo Vou pintar um canário brasileiro com esse Vou pintar um carário Canário Olha É uma arara que eu queria dizer Que o que eu quis dizer era arara Maravilhoso Belíssimo Tchau, azul Depois eu vou chamar o azul de novo Pra gente ver se o lápis blender funciona, tá, galera? Engraçado que agora a gente tem mais dois lápis Só com tons de verde Vamos ver se vai fazer diferença Esse daqui Focou? Focou Esse daqui tem um verde escuro Um verde bem vivão assim Verde grama E um verde grama molhada Fica um pouco mais clara Ó Começou bem Com verde escuro Agora É, tá com dois tons misturados Parece, né? Vocês conseguem ver três tons aqui? Vou inclinar bem Pra gente ver se sai Às vezes eu acho que não tá aparecendo Mas pessoal Mas é porque o lápis Ele Os tons são muito próximos, né? É tipo Tudo verde Então eu acho que já tá tudo aqui Os três tons, ó Porque mesmo eu girando o lápis Às vezes a cor predominante É um escurão Um verde escuro Um verde claro Mas tá tudo meio misturado aqui, né? Dá pra gente ver os três tons Tanto é que eu tô colocando A mesma intensidade de força E eles tão ficando Cada hora de um jeito Vamos agora pra O penúltimo lápis Que é esse daqui Que também tem tons de verde Mas agora tem um verde Super Deep Deep Escuro Verde profundo Ó, já começou com o verde Deep Aqui Vamos ver se vai mudar Vamos ver se a gente consegue Ver o clarinho Ou se vai ser predominantemente Esse escuro o tempo todo Ó, vou girar um pouco o lápis Tô girando, girando Girando, girando Girando, girando Girando É, ele fica Ah, tá Aqui tá saindo um pouco, ó Aqui saiu um pouco do claro Agora eu vou usar a pontinha Na pontinha tá o verde escuro Mas já dá pra ver a diferença Desse pra esse, né, pessoal? Tem, às vezes, sai as outras cores e tal Mas, assim, dependendo da cor que tá na ponta Vai ser a cor predominante, né? Conforme você for apontando Vai saindo outra cor, eu acho E agora a gente vai pra última cor Que é uma mistura de marrom Com laranja e bege Eu acredito que esse daqui Vai ficar meio parecido com esse Porque são cores bem diferentes Distintas uma da outra Tá, já tô vendo que saiu duas cores aqui Que é o amarelo e o laranja E agora começou a sair um pouco do marrom Com o amarelo Não, é o marrom e o amarelo misturado Vou girar Ah, tá Agora tá com o laranja e o marrom Que legal Uh, que maneiro É, esse daqui dá pra ver bem Olha que laranja bonito Que tá saindo aqui por baixo Que da hora, né, gente? Bom, terminei de testar todas as cores Então temos aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze lápis Vamos então agora passar o blur Pra gente ver se esse blur aqui realmente funciona Chamos Tá, vamos começar com esse amarelo aqui Apesar que, é, vamos misturar um pouquinho Dele com o bege Nossa, ele é bem duro esse blender Bem duro mesmo Caraca Dá até medo de furar a folha Gente, eu não tô vendo muita diferença não Vocês tão vendo alguma diferença? Ele faz bastante sujeira Ah, tá Mas ó, pessoal Ele espalha Foca nisso aqui, ó Eu vou puxar um pouco pra cima A cor Ó como ele espalha a cor Realmente ele funciona, ó Funciona bem, o menino Ó Ah Olha, gente Ele faz um blend bem suave de cor Até porque essas cores são bem claras, né? Vamos ver uma outra cor Ah, esse aqui, ó Vamos testar esse aqui Não vou testar todas, né, gente? Vamos ver esse aqui Se vai misturar bem o azul com o vermelho É Eu senti mais que ele espalha a cor Do que mistura, né, galera? Ó, não fica tão bonito o resultado Achei Eu não sei se eu vou usar isso aqui no desenho de hoje, não Eu acho que eu usaria esse daqui Pra tentar corrigir um... Alguma coisa Tipo, ou espalhar em volta Fazer umas bordas mais sutis, ó Tá vendo? Tipo, tirar um pouco essa quebra da borda Da pintura Mas pra misturar as cores Eu não sei se eu usaria Eu não gostei muito do efeito que deu Fico precisando de efeito meio de sujeira, né? Vamos testar uma última cor aqui Deixa eu ver qual Talvez os tons de azul Que são bem próximos Vamos passar por cima Tô dando uma limpada aqui Na folha limpa Antes de tentar Vamos ver esses azuis Que que vai dar aqui, gente É, ele praticamente Dá uma suavizada, né? Ele tira os riscos Aqui ele já fez bastante efeito, pessoal Como as cores são muito próximas Uma da outra, ó Ele realmente misturou os tons Olha que bonito Nessa cor funcionou melhor Às vezes não funciona tão bem pra uma cor Mas funciona bem pra outra cor, né? Ó, aqui tava tudo meio misturadinho E aqui ele misturou Parece que os três tons de azul em um só Vamos tentar esse aqui Esse amarelo Ah, pessoal, aí ó Eu tô limpando aqui a ponta antes Pra tirar a sujeira do azul Tá vendo? Que ele ficou um pouco grudado, ó Aqui eu limpei no começo Vamos testar aqui Que tá com bastante verde Vamos ver o que que vai dar Aqui funcionou bem, né, pessoal? Talvez eu use sim esse lápis Na verdade, talvez não Com certeza eu vou usar Tchau, Zéu Bom, pessoal Primeiramente Já vou dar uma primeira conclusão aqui pra vocês Antes da gente ir pro desenho Eu achei esses lápis extremamente de qualidade Eles são muito macios Tenho o pigmento muito bom Muito vibrante Muito bonito Como eu sou muito ceguinha, assim Eu gosto de cor que eu consigo enxergar Entendeu? E pra quem não sabe Eu tenho 20 graus de miopia 21 E continua crescendo Acabei de fazer um óculos novo, gente Porque esse meu aqui já tá fraco Vocês acreditam que esse óculos tá fraco pra mim? Mas não chegou ainda Quando chegar eu mostro óculos novo pra vocês, tá? Enfim Vai me ajudar bastante aqui Pra fazer desenhos legais Que às vezes eu esqueço de pintar uma coisa Aí vocês falam Você esqueceu É porque eu uso um fundo de garrafa Enfim Voltando ao assunto Vamos ao desenho agora Porque eu estou super empolgada Pra fazer uma pintura com esses lápis Vamos, 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 vamos Terminei Olha, pessoal Eu fiz esse peixinho aqui Baseado em uma foto Do senhor GR Senhor GR O seu peixe está muito lindo Eu fiz uma versão esquisita do seu peixe E é isso, pessoal Vamos começar a pintar, então A versão esquisita do peixe E é toys Gente Eu fiz um peixe bem pequenininho Porque vocês sabem que pintar com lápis de cor demora demais Vocês estão ligados que pintar com lápis de cor demora demais Então eu fiz aqui um rascunho pequenininho Numa folha pequenininha E além de demorar, gente Eu não tenho muito costume de usar esse lápis, né Eu estou usando uma folha de aquarela Porque eu acho que vai ficar legal O Diogo Na verdade eu não acho que vai ficar legal O Diogo me falou pra usar Se ficar ruim é culpa dele, tá? Vamos ver aqui, pessoal As cores que tem pra gente usar Eu acho que eu vou fazer o meu peixe com... Ah, vou começar pelo fundo Que o fundo é azul Eu falei pra vocês que eu queria pintar um mar, né Mas eu acho que ia demorar muito Então eu vou pintar todo o fundo com esse aqui E depois eu vou talvez passar o blur Vamos começar Pessoal, eu pintei em cima com esse lápis Que ele é um pouquinho mais misturado com os tons de azul mais escuro E embaixo com os tons de azul mais claro, ó Como essa folha é bem porosinha Ele ficou bem marcado o lápis Mas eu achei que ficou legal, né Às vezes não precisa ser uma folha super smooth Pra dar um resultado legal Eu vou usar o blender agora Pra gente ver se fez alguma diferença Pessoal, eu fiquei muito surpresa Tons de verde Eu acho que vai ficar legal Eu vou usar todos esses tons de verde que eu tenho aqui E vou fazendo as escamas Escama por escama Escama por escama E vou fazer também Sempre girando Girando, 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 girando o lápis Gente, é impressionante o quanto esse lápis sai fácil Ele sai muito fácil, pessoal Ó, a próxima escama eu girei aqui Agora já saiu bem mais escuro, né Olha que legal Agora eu vou pegar o outro lápis verde Vamos ver se vai dar alguma diferença Eu pretendo não usar contorno aqui Nesse desenho Vou só usar o contorno do próprio lápis Vamos ver se vai ficar legal Antes eu vou contornar tudo de pintar Pra não dar ruim, né E aí eu vou intercalando Agora esse aqui que tem o verde escuro Eu vou colocar aqui embaixo Eu também posso passar por cima, né De outros que eu já fiz, no caso Olha que bonitinho que tá ficando já, né, pessoal Gente, vocês estão vendo que eu fiz aqui Uma bagunça de cores, né Não tem muito como você equilibrar esse lápis Eu vou passar um pouquinho do blender Pra dar uma misturada nas cores aqui Mas eu vou passar só em algumas partes Olha só que legal, galera Deixa eu chamar o zoom pra vocês verem melhor Esse peixe tá muito bizarro Muito bizarro, ó Vocês estão vendo essa parte que tá branca? Eu vou passar o blender aqui E ele já tá com a ponta meio suja dos outros verdes Olha como que ele pinta Só com a sujeirinha da ponta, tá vendo? É legal porque assim eu consigo fazer um tom mais claro, né Vou fazer aqui embaixo da boca também pra vocês verem Eu gostei bastante desse lápis blender Nunca tinha testado nada parecido Ele dá uma espalhada Às vezes se você quiser pintar só o cantinho Ele já espalha no resto da folha Muito legal Aí que tá, pessoal O olho desse peixe Eu tava querendo fazer um olho mais escuro Mas eu não sei Eu tô achando que vai ficar muito tosco Mas assim, a cara dele já tá tosca pra caramba, né Meu Deus Meu Deus Que peixe bizarro Vou pintar ele com esses tons aqui, ó Tá? Eu acho que vai ficar uma coisa assim Tenebrosa Mas vamos lá É o peixe dos olhos vermelhos Eu que não queria cruzar com esse peixe bizarro na rua Apesar que o peixe não fica na rua, né, gente Ele fica dentro do aquário ou no mar Drrr Agora, pessoal Pra fazer essas barbatanas dele aqui Eu vou usar, tipo, esse laranja com amarelo com pêssego Por enquanto tá saindo só laranja aqui embaixo, né Agora, pessoal Eu queria que ele fizesse uma transição pro amarelo Mas não tá fazendo Então eu peguei e troquei o lápis aqui Não dá pra controlar esse lápis, né, galera A cor que vai sair, por exemplo, ó Começou com o bege E agora ele tá com um amarelo bem forte, tá vendo? Mas pra pintar, tipo, peixe, pássaro Esse lápis é muito legal Porque geralmente os animais, eles não têm assim, né Esse tipo de animal, no caso Eles não têm uma cor totalmente igualzinha Eles têm umas partes que é de uma cor Outras partes que são de outra Eu acho bem legal pra fazer esse tipo de desenho Esses lápis Eu só senti falta de um preto aqui, né, pessoal Eu vou pegar um lápis preto qualquer aqui meu E vou pintar o olho dele, pelo menos Não, não vou pintar com lápis, não Vou pintar com essa molotão preta Será que vai ficar esquisito? Pode ser que sim, pode ser que não Vamos ver Nem sei o que dizer Caraca, esse é um dos desenhos mais esquisitos Que eu já fiz aqui no canal Na moral Tá parecendo o peixe de Notre Dame Não tem o crocunda de Notre Dame? Esse aqui eu apresento a vocês Então o nosso peixe de Notre Dame Caramba, eu gostei desse peixe, viu? Achei que ele ficou com a minha cara Olha, gente Eu acho que o nosso peixe lindo está pronto Lindo não é a palavra, né Mas assim, Renata O que você achou do lápis? Bom, eu fiz esse peixinho aqui Mas pra gente testar os lápis, né pessoal? Eu achei que deu um resultado legal Eu gostei Eu achei que o lápis ele é muito melhor Do que os outros que eu já tinha usado Nesse estilo de misturinha, né De todos os misturinhas que eu usei É o melhor Eu vou ver se eu acho mais lápis desses aqui Pra gente testar Desses assim, mais carinho, né Que são um pouco mais profissionais E tudo bem Mas assim, se alguém me perguntasse Ah, eu quero testar um lápis misturinha Qual você me recomenda? Eu recomendaria este aqui Porque ele é muito bom Aqui eles chamam de tritone, né Mas assim, gente Pra esse tipo de desenho Eu não sei se é o melhor O melhor material Mas como eu falei pra vocês, né Eu nem tinha me tocado É, que eu tava falando de paisagem Tudo mais que a gente pode usar Que eu acho que ia ficar legal Pra fazer paisagem assim Era esse estilo Que eu tava falando, pessoal Esse estilo Olha como que ele fica bonito Pra você pintar uma casa Ou pintar um castelo Fazer uma coisa assim Mais abstrata, né Eu acho que fica muito bonito Funciona mais pra esse tipo de arte Do que pra uma arte assim, né Que é mais toda certinha e tal Uma coisa mais cartoon Esse aqui já combinaria mais com Marcadores, por exemplo Eu acho, tá Minha opinião Mas pra fazer uma arte assim É porque eu não costumo fazer desenho assim, né Pessoal Mas fica muito bonito, ó Tá vendo? Com uma coisa mais jogada E tudo bem Daí fica bem da hora mesmo Talvez pra você fazer de fundo De cenário Às vezes você vai fazer uma pintura realista Sei lá, com lápis de cor E aí você quer fazer uma coisa Um pouco mais desfocada no fundo Esse lápis é bem legal pra isso Mas hoje a gente fez só um peixinho feio Quem sabe depois eu volto com esse lápis Fazendo uma... Gente, eu sempre esqueço o nome disso É... Paisagem Paisagem Tá? Então é isso, pessoal Eu vejo vocês no próximo vídeo Não se esqueçam Temos vídeos aqui do lado Você pode se inscrever Você pode assistir Tem muito vídeo nesse canal de arte Tá bom? E o peixe de Notre Dame Desejo a todos vocês Um bom dia Uma boa noite Uma boa tarde E é isso Tchau Até mais Ele é tímido, gente Tchau Tchau